Música Boa tarde, estamos iniciando mais um programa show da tarde. Já estava com saudade de vocês nesse meu pequeno recesso de saúde, mas já estamos juntos novamente. E hoje já vamos começar caprichando. Hoje nós vamos falar sobre culinária, certo? A Márcia, ela trouxe a marca dela de produtos fitness, certo? Ela até me falou o nome em francês, eu achei tão bonito, eu vou pedir para ela contar para a gente, para a gente poder conhecer e depois ter mais detalhes. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom que aceitou o nosso convite. Me conta, fala da sortier. Então, a la sortier, ela quer dizer a saída em francês. Com a pandemia, eu quis me reinventar e quis fazer um curso de comida fit. E comecei a oferecer para os vizinhos, para os amigos e os parentes. E foi assim, no boca a boca, gostei, gostei, adorei, quero. E a coisa foi se expandindo e as pessoas estão gostando. E eu faço agora só com a divulgação através do Instagram, né? Que é o nosso La Sortier Fit. E é assim que a gente vende, delivery. Então, a pessoa entra lá no Instagram, pede o cardápio, tem o cardápio ali, e a gente solicita e que a gente entrega, monta o cardápio. Me conta, Márcia, você fala que são produtos fitness. Eles são feitos diferentes? Eles têm alguma característica diferente? Como é que você chegou a esse fitness? Eu sempre gostei de comida fit, sempre. Sempre me cuidei, sempre fiz atividade e sempre gostei desse tipo de comida. Então, me identifiquei, né? Então, assim, a coxinha, por exemplo, aqui, ela é feita com a massa de batata doce e frango desfiado. O quibe é somente o quibe com cenoura ralada. Então, é tudo produto muito de alta qualidade, né? Aqui, por exemplo, nós temos a empadinha. A empada, ela é feita com farinha de amêndoa, então, zero glúten. E tem muitas pessoas com intolerância, né? Então, a gente procura também fazer dentro dos ingredientes com sem glúten, sem lactose, para abrangência e público também, né? O que eu acho legal, e essa sua ideia, é que, poxa, no colégio, coração de Jesus, quando eu era criança, eu comia a coxinha da tia lá, que era maravilhosa. Eu posso comer, eu posso continuar comendo, mas eu posso comer agora com um produto mais saudável. Sim. Se eu faço exercício, eu posso usar, inclusive, como um pré-treino, né? Eu posso utilizar como um pós-treino, porque ele é de batata doce, ele tem proteína. Então, quer dizer, eu vou conseguir repor o que eu perdi no exercício. Então, eu não preciso abrir mão das alegrias da vida. Exatamente, até porque são todos assados, não vai em nenhuma fritura, é tudo assado, empanado com um mix de gergelim, né? Que é bem saudável. Então, fizemos bolinho, a gente faz também bolinho de aipim com carne seca, que é uma delícia também. Não vai nenhuma farinha nessa... O ingrediente que a gente usa é somente o aipim mesmo. Então, o nosso produto é muita qualidade. Isso eu posso fazer naquelas fritadeiras elétricas, forno? Isso, então, a gente faz o seguinte, a gente produz, a gente embala a vácuo conforme está aqui, assim, congelado, trabalhamos só com congelados. E aí, já é pronto para o seu consumo. Você tira do freezer e pode colocar na airfryer, naquelas fritadeiras sem óleo, né? O forninho convencional ou no micro-ondas, né? Que fica muito bom também. Mas é mais indicado forno mesmo, que ele fica mais crocante. E assim, né? Uma praticidade para a gente na correria do dia a dia. As mães que estão com os filhos em casa e uma comidinha diferente, saudável. O quibe, por exemplo, tu pode colocar em 15 minutos na airfryer ali, que já está pronto. Faz uma saladinha, já está com o almoço pronto. Então, a praticidade dos nossos salgados, é isso que a gente, assim, tem tido muita resposta boa do público. De estar muito gostoso, estar muito fácil de fazer, prático. Eu acho que essa é a jogada. As pessoas, não, eu não abro mão de comida, perfeito. Mas ele come fritura, né? Ele come comida toda empacotada, ele come batata frita e ele não come salada, quer dizer, não está fazendo nada de bem. Exatamente. Agora não, eu tenho condições. E aí, poxa, acabei de chegar do escritório, eu estou moído. Foi um dia daqueles. Faz uma saladinha, já faz os produtos, ou a coxinha, o quibe, as empadinhas, já bota no forno. Isso. Enquanto ele cozinha, 15 minutinhos eu tomo um banho, já bota um pijaminha. Quer dizer, já vou poder comer com a família. Isso também é muito legal, né? Isso é muito legal e muito prático mesmo, os nossos salgados, e a gente visa isso, assim. As crianças têm dado um bom retorno também, as mães, assim, têm falado com a gente, que as coxinhas são bem... Os quibes também, eles gostam bastante. Porque eles gostam dessas coisas, né? Isso. Então, quer dizer, aproveita o sabor deles, que eles já curtem aquela alimentação, e já aproveita, bota já um cereal diferente, vamos botar uma batata doce. Isso, quer dizer, são coisas que talvez, ah, não, essa cor cinza aí eu não quero, não. Exato. Verde de jeito nenhum, aí já vai empurrando. Me conta uma coisa, e como é que funciona com relação a pedidos? Você me mandou que os quibes já são congeladinhos, perfeito. Mas eu preciso, eu vou fazer um pedido, 10, 15 peças. Eu peço, já tem a pronta entrega, temos alguns dias? Temos pronta entrega, porque trabalhamos congelados, né? Claro, depende da quantidade da demanda, do pedido. Nossas entregas são feitas geralmente nas terças e quintas. Tá. Terças e quintas. Mas se o cliente quiser, é claro, a gente pode estar... Combinando. Mas, combinando, né? A gente trabalha com a forma só de delivery, temos sempre pronta entrega, e a gente trabalha com um estoque razoavelmente pequeno, não é muito grande. Então, tá sempre muito fresco o nosso produto. Mas é bom ressaltar também que, à medida que você compra um quibe desse, ele fica por três meses no teu freezer. Dura e fica muito bom. Então, a pessoa que quiser comprar, fazer um estoque, né? A gente também aconselha uma quantidade maior. Porque essa praticidade de já chegar e já botar para fazer, e não estás comendo um lanche. Não, eu estou jantando, com salada, eu faço algum acompanhamento, um molho legalzinho, e já bota. Que legal. E a mais me surpreendeu, eu já tinha até recebido os elogios, mas me surpreendeu, olha só o capricho. Tudo etiquetadinho, tudo a vácuo, tudo caprichoso. Olha só, olha, parabéns. Isso, às vezes as pessoas têm um produto maravilhoso, mas não conseguiu fazer uma apresentação. Você tem um produto bom e você tem uma apresentação legal. Eu acho que isso é importante, é uma gentileza com o cliente, né? Sim. Olha, parabéns. Obrigada, e a gente realmente preza muito isso. Desde os ingredientes até o chegar na tua mão, no consumidor final, né? Uma boa apresentação. Porque a gente come com os olhos também, né? Porque a gente olha, dá vontade de comer essa coxinha, dá vontade de comer essa empadinha, né? É isso aí. Então, mas posso garantir que é de muita qualidade o nosso produto. Você falou do delivery. O delivery seria só a minha retirada. Vocês não entregam? A gente entrega. A gente entrega também. A gente entrega. Eu posso buscar? Pode buscar. E a gente faz a entrega também com uma pequena taxa, na grande Florianópolis, São José. Me conte uma coisa, e a tua rede social é o Instagram? É o Instagram. Tá. Como é que funciona lá? Eu abro no Instagram. Qual é o teu Instagram? Vamos começar por aí. O Instagram é Lassorti Fit. Lassorti Fit. Então, ali tem todo o nosso produto detalhado. Todo como é feito. Como o passo a passo para descongelar. Como fazer. Isso é bem importante também. Porque, às vezes, o cliente, além de ir na etiqueta também, né? E ali está o nosso contato. A pessoa entra em contato ali com a gente. E o cardápio também. O que vocês têm lá? Você me apresentou o quibe, a coxinha de frango com batata doce. Nós temos aqui a empadinha. Temos a empadinha de frango e de palmito, feitas com farinha de amêndoa. E temos o quibe vegetariano também. O vegetariano é com queijo, o recheio de queijo. Então, ele é feito com uma massa com abóbora cabutiá, com temperos e especiarias. Que legal! E o queijo é zero lactose. E muita gente elogiando esse quibe. Pois é, porque... Que é saboroso mesmo. Volto a falar... Ah, eu não posso, porque eu sou vegetariano. Não, vai comer uma coisa boa. Quer dizer, não precisa abrir mão do sabor. Exatamente. Está comendo uma coisa muito de boa qualidade, nutritiva e deliciosa. Uma coisa que eu achei legal, e isso também é muito importante. Eu tenho um produto ótimo, mas na hora de fabricar, na hora de produzir na minha cozinha, para poder assá-lo, eu não fiz do jeito certo. Poxa, o sabor é bom. Ele não ficou crocante, ele não ficou isso. Você já manda a informação. Olha, forninho, temperatura média, espera aquecer, bota. Então, quer dizer, ah, mas isso é frescura? Não. É que você tenha a melhor qualidade no seu cozimento de um produto que veio com qualidade. Porque se não, poxa, olha, não gostei. Não, não gostasse porque você não soube produzir no final, cozinhar, né? É, exatamente. A gente ali tem todo o nó na etiquetinha, todo o passo a passo para aquecer, para fazer, tanto no micro quanto no airfryer. Então, é o passo a passo bem certinho. Que legal, que legal. Pessoal, já entre em contato, entendeu? A Márcia é uma gentileza de pessoa. Já vai receber vocês pelo Instagram, certo? Eu vou fazer um x-tudo aqui, eu vou provar um desse, um desse, um desse. Já pede, hoje já é sexta-feira, tá? Quem sabe ainda conseguimos algum produto lá, para a gente poder saborear no final de semana com a nossa família, com os nossos amigos. Pouca gente, para a gente não poder criar confusão de aglomero. Mas, aproveitem, eu não posso, eu não preciso abrir mão da alegria de comer, do sabor, do prazer de se alimentar. Porque tem também um produto da mesma qualidade, com o mesmo sabor, tudo direitinho e mais saudável. Então, aproveitem, entrem em contato. Ela, ali embaixo no Instagram, já tem o link dela do WhatsApp, já combina, já faz o pagamento. E já vai alimentando a sua família com uma coisa caprichada. Muito obrigado por ter vindo, parabéns, eu adorei, achei a ideia muito legal e o seu capricho com a gente é muito legal. Sim, parabéns. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. E, então, fica a nossa dica, Lassorti Fit, se alimente bem, sempre com Lassorti. Pessoal, vamos para um breve intervalo e retornamos com o Show da Tarde. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como o Vace A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. DIMER TV. Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto. Chegando na grande Florianópolis, Jornal Fique Esperto. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 4821 32 90 02. Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota, como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular. Com o nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos. Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS, você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo. Simples GPS. Simples como a vida deve ser. Música Pai e Mãe, Ouro de Minas, Coração, Desejo e ensina tudo mais Pura rotina jazz, Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, Arnovo, Da natureza tudo mais Pura beleza jazz, A luz de um grande prazer É irremediável neon Quando o grito do prazer, Açoitar o ar, Réveillon O luar, estrela, o mar, o sol e o dom Quissa um dia a fúria desse som vira lapida O sonho até virar o som, como querer já enganhar O que há de bom? O luar, estrela, o mar, o sol e o dom Quissa um dia a fúria desse som vira lapida O sonho até gerar o som, como querer já enganhar O que há de bom? O que há de bom? Se inscreva no canal Novidades no ar A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados Como Vace A e B Conheça os produtos para você ter sucesso DIMER TV Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis Jornal Fique Esperto O seu jornal Ligue agora e boa sorte 4821-32-9002 Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua Ou saiu de áreas restritas Se houve corte de bateria Excesso de velocidade E muito mais Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp Ah, e por falar em saber de tudo Sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS você não se preocupa mais Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados Para a gestão de sua frota Com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão Isso é o máximo Simples GPS Simples como a vida deve ser Retornamos com o programa Show da Tarde E hoje a comida está em alta Já tivemos o prato principal Com a sortier Agora nós vamos falar da sobremesa A Júlia veio conversar com a gente Ela trabalha com doces E aí já vai fazer a alegria da gente Devar a sobremesa Tudo bem? Tudo bom, como é que vai? Seja bem-vinda Muito obrigada Me conta, Júlia Doces Como é que você entrou nesse mundo doce? Nesse mundo prazeroso dos doces? Eu sempre, desde pequena, mexi os doces Para comer de colher com a minha família Mas eu sempre gostei de empreender Então o meu gatilho foi quando eu trabalhava como jovem aprendiz numa empresa E quis fazer cupcakes para vender Aí comecei a vender para os colaboradores E minhas amigas sempre falaram Amiga, por que tu não faz docinho para vender de festa? Eu disse, ah amiga, docinho? Dizem, tá, vou fazer um teste Aí eu comecei a divulgar os doces E até que eu fiz um evento Para uma grande loja aqui de Floripa E depois eu fui convidada para participar de uma exposição Numa empresa também grande do norte da ilha Aí foi onde tudo começou Tudo deslanchou Como eu sempre fui apaixonada Então cada gatilho especial que vinha Sempre foi muito importante Eu acredito muito nisso O pessoal perguntava Como é que tu escolhesse a tua carreira? Eu não escolhi a minha carreira Minha carreira é que me escolheu Não sei se ela se arrependeu Mas então é isso Eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades Eu sempre gostei E você tem o prazer de trabalhar com o que você gosta Isso é muito legal É a melhor coisa Me conta, docinhos Isso Quais são os docinhos que você trabalha? Eu trabalho com uma linha tradicional Especiais e belgas Os tradicionais são os docinhos de festa Brigadeiro, casadinho Os especiais são um pouco mais elaborados Como churros, leite ninho, quindim E os belgas são da linha Calebu Que eu sempre prezo pela qualidade deles E com meio amargo, doce de leite Sabores assim, diferentes Isso é legal Às vezes as pessoas Eu não gosto do caseiro Porque ele tem um gosto artificial Não, eu estou fazendo com a mesma qualidade Talvez às vezes até mais Do que a fabricante X ou Y Isso é legal É um cuidado com a gente E me conta Como é que a gente faz, por exemplo A escolha Isso tem a pronta entrega A gente pede, é por encomenda Como é que funciona? Assim, eu sempre trabalho por encomenda Não possuímos nunca docinhos congelados Sempre faz o pedido antecipadamente Para ter uma qualidade maior, né? Sempre peço três dias antes Eu posso pedir pelo Instagram Ou pelo WhatsApp Que eu passo sempre o cardápio E tem todos os sabores disponíveis Mas nunca docinho congelado Sempre por encomenda Teve uma moça aqui uma vez Que ela ficou toda nervosa Ai, porque eu não tenho Eu não tenho estoque Mas é isso É a qualidade? Sim, tem que manter Não estás comprando um docinho Que já está na semana no freezer Estás comprando coisinha que eu fiz Ontem Para hoje de manhã te entregar Dependendo do dia Eu vou te entregar hoje Para hoje à tarde Você pegar para a festinha Exatamente E me conta uma coisa Lá no Instagram Eu tenho todo o cardápio Eu faço os pedidos Pode haver dentro daquele cardápio Alguma troca Porque às vezes o cliente Olha, poxa, é para a minha avó E ela adora o docinho de morango ali Como é? O bicho? Bicho de pé Bicho de pé Eu não sabia E aí, olha Ela adora esse Podemos fazer? Sim Podemos Quer dizer, é isso que eu queria Isso, não Pode, pode fazer essa troca O cardápio está no Instagram Tanto no WhatsApp E tem todos os modelos dos doces Os sabores Mas se quiser A Júlia pode trocar Ah, eu não gosto que passe no açúcar Pode passar no leitininho? Pode A Júlia troca Não gosta de sabor? Pode Eu sempre deixo o cliente ficar super à vontade Em relação a isso E escolher o que ele quer Isso é legal Porque dá uma satisfação ainda mais Isso é muito legal E como é que funciona, por exemplo, a entrega? Eu retiro Vocês levam Como é que funciona? Tem as duas maneiras Pode retirar Onde eu moro Ou a gente realiza a entrega Tem uma pequena taxa Dependendo da localização Mas pode retirar Ou a gente realiza a entrega Tá E ele já vem tudo arrumadinho Quer dizer Ou eu preciso Por exemplo, eu tenho uma festinha Não dá para fazer para muita gente Mas eu vou fazer a festinha Para a minha pequena Então Quatro, cinco amiguinhas Já vem alguma caixinha preparada Ou ela é só mesmo a caixinha do transporte Para ficar Não, ela tem a caixinha do transporte Vem todas em forminhas Personalizadas Com os doces Aí só retira da caixa E bota na sua bancada No seu expositor Que você acha melhor Para deixar organizado Não, legal Às vezes até No final Você deixa até o cliente mais à vontade Sim Olha, não Mas eu gostaria de fazer dentro da nossa casa Tal Quer dizer Tu podes aproveitar E também Eu deixo também escolher a cor da forminha Para combinar com o próprio evento Ah, da mina E tá Vermelho Branco e preto Pode, pode Eu também deixo a pessoa escolher Ai, que legal Então eu ainda posso escolher Pode, pode Ai, que legal Não precisa ser só com o padrão Me conta uma coisa E já falamos da entrega De pegar Ou de entregar Quanto tempo a gente precisa Eu sei que eu acho que isso também depende da quantidade Mas quanto tempo isso precisa Para eu te pedir Para eu te pedir fazer a solicitação Quando é 200 doces Eu peço isso, eu peço sempre 3 dias de antecedência Para poder organizar a produção e colocar junto com as outras encomendas Quando é acima de 400, 500 Eu sempre peço 5 dias Para meio que reservar aquela data Só para aquela encomenda especial e focar naquilo Para não ficar muito tumultuoso Não é E ele é um trabalho artesanal Quer dizer Não é uma máquina que vai Não, não É tudo na mão Enrolado um por um Expelindo a quantidade Não É uma mãozinha Vai ali fazendo Quer dizer, é todo um capricho Então eu também preciso fazer Para poder ficar de qualidade Claro E é pesado um a um também Enrolado um a um Então é bem artesanal Há quanto tempo você já está trabalhando? Eu trabalho desde 2017 Foi quando eu quis empreender com os cupcakes Aí conforme foi indo Que eu fui para os doces Mas faz mais ou menos dois anos Que eu estou nos doces Que legal Que legal E como é que estão os retornos? Como é que estão as pessoas Estão satisfeitas? Está tudo muito bom Assim, bastante retorno positivo Porque eu trabalho com produtos de qualidade Eu sempre uso Sempre usei leite condensado moça Então só por ter o nome do moça Já traz uma credibilidade Que eu não uso qualquer produto Então sempre o retorno é muito bom E tem bastante clientes satisfeitos Algumas pessoas que estiveram aqui no programa com a gente Comentaram E carne, peixes e alguns outros produtos Nessa questão da pandemia Você sentiu falta dos produtos? Eu achei com mais dificuldade os insumos para fazer os docinhos Eles aumentaram Chegasse a perceber isso ou não? Sim, a falta do produto até que não Mas sim o aumento Que teve por ser chocolate Teve um aumento bem considerável Leite condensado, creme de leite Os granulados, os belgas Que eu uso muito Foi um aumento muito grande Muito expressivo É? Teve Será que de repente pela exportação Pela compra Para vir para o externo Pode ter sido Ou até o consumo pessoal Está em casa sem fazer nada Como é uma coisa Por ser mais importada Não tem muito aqui Por conta da pandemia Acho que tudo reduziu um pouco E acabou aumentando Quando chega para cá Já chega muito caro Acho que foi por conta disso Que aumentou É Mas é Infelizmente é isso E como é que tu Como é que vocês estão se virando Nessas festinhas menores Sabe que eu gostei Eu achei a ideia legal De a gente Não, eu faço para 10 pessoas Para 5 pessoas E vocês estão produzindo Na mesma forma Na mesma forma Eu entendo a situação E sempre consigo fazer Pequenas quantidades dos doces Que o pedido mínimo Sempre é 50 Mas quando tem assim Júlia, por favor Aí eu consigo fazer menos Para não deixar aquele momento Também passar em branco E ter os doces Então eu consigo realizar Pequenas quantidades Para uma comemoração pequena Que legal Porque daí você consegue Também absorver E eu curto fazer aniversário E eu acho que é uma Precisa festejar Ainda mais agora Precisa comemorar Nem que seja um bolinho Com a mãe Com o pai Com dois amiguinhos Eu acho que é legal Para poder pelo menos Passar Já está tão difícil Sim, né Cada um na sua casa Se não tem muito o que fazer Pelo menos fica em família Qual é o teu Instagram? O meu Instagram é Juliarodrigues.doces Tá E lá já tem tudo Já é sortidinho As fotos Tem Sortido não Sortido a pessoa Entra em contato Não digo tem todas as fotos lá De todos os produtos Tudo direitinho Tudo cardápio Os valores Tudo direitinho tem Ai que legal Pessoal Pessoal Já entrem em contato Já entrem no Instagram Já olhem A festa Vai ser só no próximo mês Mas já olhem Mas já olhem Já consigam Lá embaixo Tem as informações dos clientes Eu adorei A Júlia foi muito simpática com a gente Ela entregou Ficou tudo ótimo Isso é importante E o mais importante Nós temos que comprar Dos nossos vizinhos Nós temos que ajudar Os pequenos Que estão aí Nessa situação Da pandemia E que estão precisando Já entrem em contato Já façam as perguntas Que vocês querem Ela disse que ela é maleável Para trocar De um sabor para o outro Não passar no açúcar Passar no leite ninho Façam a festa Para os familiares Para curtir Parabéns Muito obrigada Sucesso Muito obrigada Volte sempre Muito obrigada Pessoal Vamos com um breve intervalo E retornamos com o show da tarde A Júlia Novidades no ar A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados Como o Vace A e B Conheça os produtos para você ter sucesso Vimer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe Jornal Fica Esperto Chegando na grande Florianópolis Jornal Fica Esperto O seu jornal Ligue agora e boa sorte 48 21 32 90 02 Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota Como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe, pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular Com o nosso sistema de telemetria, você controla toda a utilização dos seus veículos Se a rota planejada está correta, se o veículo está ligado ou desligado, se ele entrou ou saiu de áreas restritas, se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS você não se preocupa mais Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota Com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão Isso é o máximo! Simples GPS Simples como a vida deve ser E já vejo a hora de me dizer Aquilo tudo que eu decorei E depois do beijo que eu já sonhei Você vai sentir Mas por favor Não me leve a mal Eu só quero Que você me queira Não me leve a mal Ando Meio desligado Eu nem sinto Meus pés no chão Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Já não vejo a hora De me dizer Aquilo tudo que eu decorei E depois do beijo Que eu já sonhei Você vai sentir Mas por favor Não me leve a mal Não me leve a mal Eu só quero Que você me queira Não me leve a mal 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Novidades no ar A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados Como o Vace A e B Conheça os produtos para você ter sucesso Timer TV Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis Jornal Fique Esperto O seu jornal Ligue agora e boa sorte 48 21 32 90 02 Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota Como pneus, combustível e óleo? A Simples GPS sabe Pois somos especialistas na gestão e controle através do rastreamento veicular Com o nosso sistema de telemetria Você controla toda a utilização dos seus veículos Se a rota planejada está correta Se o veículo está ligado ou desligado Se ele entrou ou saiu de áreas restritas Se houve corte de bateria Excesso de velocidade E muito mais Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp Ah, e por falar em saber de tudo Sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS você não se preocupa mais Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados Para a gestão de sua frota Com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão Isso é o máximo Simples GPS Simples como a vida deve ser Retornamos com o programa show da tarde Agora nós já fizemos o almoço Já fizemos a sobremesa E agora nós vamos falar com a doutora Denise Com relação ao que? Higiene bucal Depois nós vamos tratar dos nossos dentes Depois nós vamos tratar da harmonização facial Né? Então vamos fazer a sequência do passo a passo Tudo bem? A sequência Boa tarde, tudo bom? Obrigado por ter vindo Muito obrigada Eu te agradeço Doutora, me conta Odontologia A minha mãe é dentista Como é que a doutora entrou nessa Nesse pequeno mundo da nossa boca? Como é que a doutora escolheu essa carreira? É assim, eu acho que um pouco é Eu sou libriana, né? Então libriana gosta tudo do bonito, né? E eu sempre achei bonito o dente branco e reto Desde criança, assim E também morava no interior Não tinha muita opção, né? Ou era fazer odonto, ou fazer medicina Ou direito É verdade Né? Daí foi assim uma escolha assim Meio aleatória, né? Eu também pensava em fazer medicina Mas daí não gosto muito de hospital Daí acho que dessa forma Odonto pra mim Legal Foi bem legal E a doutora exerce o consultório Normalmente aos atendimentos odontológicos? É assim, é uma clínica, né? Eu e meu marido Nós somos sócios, né? Ele é implanta odontista Faz toda a parte de implantes, né? De prótese Reabilitação oral mesmo, né? Essa parte de estética dental, né? E eu sou especialista em harmonização facial E a gente oferece também a parte de clínica geral Temos outros dentistas E temos uma ortodontista também Pra parte de aparelhos, né? Legal Então é uma clínica bem completa, assim A gente tem todas as especialidades ali num só local Legal Isso é importante porque às vezes o paciente Ou ele não tem condições Ou ele não tem esse conhecimento Quer dizer, vai ficar migrando de um pra um Não, agora tu vai lá pro fulano E faz isso Agora tu vai pro beltrano Não, aqui já vem Eu faço tudo E no final ainda dou Uma harmonização facial Já sai completo Já sai com a cerejinha do bolo, né? Mas hoje em dia, geralmente é isso que as pessoas procuram, né? Um único local, né? E o que eles falam muito pra gente, assim, é a credibilidade, né? Porque nós já estamos no mesmo local há 20 anos, né? Ali no Cobrasol Então isso aí é difícil Isso também é importante Isso é importante Isso é importante Aham É aquele pessoal que de manhã ele abre Daqui a pouco ele some A gente já sabe que deu problema É Não, mas isso é muito legal Qual é o nome da clínica de vocês ali? É, latrônico e odontologia Fica aqui no Cobrasol? Fica no Cobrasol, no Brasil Pinho Bem localizado ali Legal E me conta E a harmonização facial? Como é que ela veio pra você? Qual foi a tua ideia em fazer essa especialidade? Assim, na verdade, eu sou ortodontista Minha primeira especialização foi em ortodontia, né? E em ortodontia a gente estuda muito fácil Primeiro, às vezes as pessoas acham que é só colocar o aparelho na boca, né? Mas a gente faz toda uma análise facial, né? Então, eu acho que a harmonização facial Que é uma especialidade odontológica, na verdade, né? Tem muito a ver com essa questão da ortodontia, né? Então, muitas das coisas que a gente estuda na harmonização facial Análise de face, principalmente Casa muito bem com a ortodontia, né? E mulher sempre gosta, né? Dessa coisa de estética, né? Então, assim, fluiu bem natural, assim Começou com a história do Botox Que eu já faço isso há seis anos, né? Só que hoje em dia a gente sabe que a harmonização facial não é só Botox Tem vários outros procedimentos, né? Que o Botox é só uma cerejinha do bolo ali Mas pela marca as pessoas conhecem bastante, né? É, na verdade, eles já fazem essa vinculação errônea De que é o Botox Não, não A harmonização facial tem várias ferramentas Talvez uma dessa possa É o conjunto de vários procedimentos, né? Que acho que, assim, a toxina, né? Na verdade, gente, que é uma toxina Seria uma cereja do bolo Depois que a pele já está, uma pele nutrida Que a pessoa já entendeu Que a estética, ela vem de dentro pra fora, né? Que é um estilo de vida, aquilo que a gente estava falando, né? Não adianta fazer um procedimento na face E não fumar, beber, não cuidar da alimentação Porque esses maus hábitos, eles refletem também na pele, né? Então, tem que ser todo um conjunto ali É como se fosse uma orquestra, né? Os instrumentos têm que estar afinados Me conta como é que, por exemplo Como é que a gente faz a análise? Porque às vezes, até comentamos sobre isso O paciente, ele vem com uma ideia Primeiro, é vendida pela, né? Pelos jornais, pela revista, pela sociedade E ela vem com um desejo Que às vezes não é possível Como é que funciona? Eu tô no teu consultório E eu quero fazer uma harmonização facial Como é que funciona esse contato? O que você quer? De que forma você quer? Por que você quer isso? O que te incomoda? Como é que você segue Pra pessoa, não Ela chegar, não Poxa, era isso que eu queria Às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer Ah, eu quero mudar Sim, mas mudar não dá Em qualquer especialidade A gente sempre tem que ouvir o paciente Eu sempre ouço muito o paciente Eu falo, tá O que você tá procurando? Aí dentro daquilo que ela me passa Às vezes Aquilo que a gente fala Padrão facial Às vezes o que ela quer Não é pra ela Às vezes ela já tem um rosto redondo E ela quer preencher Porque viu a A fulana de tal Atriz de televisão Que preencheu a maçã do rosto E ela quer preencher Aí eu falo, não Pra você Esse procedimento aqui Vai piorar o teu rosto, né Então a gente tem que chegar Pro paciente Primeiro ver Entender o que ele quer E a partir daí Ir lapidando, né Aí com calma Explicar, ó Esse procedimento pra você Não é indicado Mas pra você Isso assim, assim, assim Ficaria bom, né E fazer ele entender Que o que é bom pra um Não é bom pra ele, né Sempre, né Então não é porque a amiga fez Não é porque a atriz de TV fez A pessoa famosa fez Que pra ela vai ficar bom Vai funcionar exatamente Igual pra mim Cada um tem um padrão Um perfil Cada um vai ter um padrão, né Então às vezes Um tem um rosto mais fino Outro tem um rosto mais longo Outro um rosto mais quadrado E dentro disso Tu vai com a tua técnica Olha, se eu botar Um pouquinho menos Eu vou tirar Essa marca Né Eu vou tirar Eu vou reduzir essa marca E não vai ficar muito Porque se eu botar muito Talvez puxe em outro lugar Quer dizer, aí você já vai dosando Olha Assim vai ficar bem Dá pra fazer Porque o envelhecimento Ele não é só ruga, né Então a gente envelhece A face de forma geral É reabsorção óssea mesmo, né Então às vezes tem pontos Que você envelhece mais Por quê? Porque o teu osso reabsorveu mais Então assim Às vezes é um preenchimento Às vezes é um fio de sustentação Então eu sempre falo pro paciente Um dos primeiros procedimentos São os fios de sustentação Porque ele vai reposicionar os tecidos, né Aí a partir do momento Que a gente reposicionou Aí a gente começa a preencher Porque senão fica aquela cara De todo mundo Tá com aquele rosto igual, né Faz uma foto Tá todas as meninas Todas preenchidas igual A boca igual Essa questão do fio Ela não é cirúrgica Ela é externa? Não O fio ele é colocado Eles são Hoje em dia Tudo que se diz Relacionado a rejuvenescimento facial Ou corporal também A gente estuda muito A questão dos bioestimuladores, né Então o que é um bioestimulador? Bio Porque ele vai estimular colágeno, né Então o fio ele é um estimulador Então a partir do momento Que a gente introduz ele Abaixo da pele Ele vai formar uma reação Ali uma reação E é através disso Que vai ser formado o colágeno Então por que que enruga? Por que que tudo, né Envelhece? Por falta de colágeno O organismo ele não A partir de uma certa idade A partir dos 30 Ele não tem mais aquela produção De colágeno Então a gente tem que começar A usar os procedimentos, né Então hoje em dia A gente usa os fios Como indutor de colágeno, né Legal Um bioestimulador E existem outros produtos também Dioxepatita Várias marcas no mercado, né Então hoje em dia E hoje é mais democrático Todo mundo pode fazer Ou ainda é alguma coisa cara Que eu me lembro do aparelho Meu irmão mais velho Botou o aparelho Ah, sou teu colega, Corina Não te preocupa E chegou lá E tivemos que dar um carro zero É que na verdade assim O produto é caro É, mas assim A responsabilidade do profissional Sim, sim O estudo também, né Então assim Nada nada Uma especialização Você vai demorar aí Pelo menos Fora a faculdade São três anos de estudo, né Mais os outros cursos Que a gente tem que fazer E a responsabilidade, né Tu sabe Melhor que eu, né Mas isso tem Acho que tem até Financiamento Para essas coisas Já tem financiamento De linhas específicas Para tratamento ortodôntico Para fazer Nós temos na clínica Justamente um financiamento A gente faz Para esse tipo de procedimento Para os implantes É possível É possível Porque às vezes A pessoa tem condições De pagar uma parcela E o cartão de crédito dela Não atinge, né Não tem E ela tem o nome limpo Então a gente consegue Nessa linha de crédito Ali dentro da clínica mesmo O paciente já chega ali Já apresenta os documentos, né Já resolve E na hora a gente já resolve Ela não vai precisar De cartão de crédito E é tudo com a financiadora, né Então para a gente É bom para o paciente E fica bom para todo mundo, né Então ele não deixa Hoje em dia Não tem mais porquê, né E eu achei Até comentei com você Eu acho que vocês entraram Num momento muito legal Porque talvez até Outros profissionais Estavam utilizando Essas técnicas De harmonização facial Mas eu acho que o dentista É o profissional mais Preparado para trabalhar Com o teu rosto Porque ele que estudou O teu rosto Ele estudou tudo A parte óssea Quer dizer É o profissional adequado mesmo, né É Existem outros Outros profissionais Que também tem essa Eles podem fazer, né É que a harmonização facial É uma especialidade Só de dentro Só da odontologia Mesmo, né A gente tem um plus a mais, né Ontem eu estava falando Com uma paciente Ela chegou lá Daí ela estava com Ah, aqui está afundando Aqui está afundando Aí já coloquei ela na cadeira Falei, tá Deixa eu olhar Deixa eu dar uma olhadinha Estava com falta de dois dentes De cada lado Aí expliquei para ela Como você perdeu esse dente Quanto tempo faz? Falei, no mínimo uns 20 anos É, faz mais ou menos isso Então naquela região Que ela perdeu dois dentes Perde o osso Tem reabsorção óssea Tem reabsorção óssea Perde o osso E tem um afundamento de face Né Então Aí falei, não Então vamos virar tudo o jogo Você veio aqui para fazer fios Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar a questão Dos teus implantes Vamos fazer os implantes primeiro Reposicionar tudo Você vai ter a função Masticatória devolvida Que isso aí é muito importante Né E aí depois Você fica liberado Para fazer todos os tratamentos Né Faciais externos Ali que você quiser fazer Mas primeiro Vamos te devolver a função E me conta A sua Vocês tem um Instagram Que a gente possa conhecer a clínica A gente possa conhecer os serviços Os produtos Que lá É O Instagram é o próprio nome da clínica Né Latrônico Odontologia Né E eu também tenho o meu perfil particular Que a gente acaba virando comercial Né Que é a doutora Denise Latrônico também Aí ali a gente coloca Todas as especialidades A gente coloca o dia a dia da clínica Todos os procedimentos Né O antes ou o depois Agora já pode, né doutor Agora já pode Agora já pode Mas é assim Agora que liberou Parece que o pessoal Não acha muito mais graça No antes e depois Né Eu acho legal mesmo É você mostrar Onde você está localizado Mostrar a estrutura tua De clínica Né Mostrar o teu conhecimento É para a pessoa ficar um pouco mais confiante Credibilidade E acreditar Porque hoje em dia Porque hoje em dia os pacientes Vem muito de mídia social Né Então eles pesquisam tudo Né A gente tem o Google também Né Que graças a Deus Está bem avaliado Né Então tem muitas avaliações boas ali Então as pessoas já chegam falando Ó Eu vim porque no Google estava bem avaliada Não sei o que Então Pessoal Aproveitem Já conheçam a clínica Às vezes a gente tem um problema A gente não sabe nem aonde recorrer A doutora vai te receber bem legal lá Vocês conversam Não é com a gente Talvez você tenha que procurar um outro tratamento Ou vai primeiro passar pelo meu esposo Que vai ter que fazer os teus implantes Mas você vai ter pelo menos uma informação E um norte para seguir Parabéns Sucesso Obrigada Adorei nossa conversa Volte sempre Obrigada Eu também Eu que agradeço a oportunidade Né Pessoal Vamos para um breve intervalo E retornamos com o show da tarde Boa tarde Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Te amo Meu amor Trago esta rosa Para te dar Para te dar Trago esta rosa Para te dar Para te dar Está tão lindo Está tão lindo Vai chuva Quem é você? Quem é você? Adivinha se gosta de mim Vou morrer Me arder no seu bloco Eu não sei mais dançar Eu não sei mais dançar Eu modeste a parte Nasci pra zambar Eu sou tão menina Eu sou tão menina Eu sou tão menina Meu tempo passou Eu sou colombina Eu sou seu perro Mas é carnaval Mas é carnaval Não me diga mais Quem é você? Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o barco correr Deixa o dia arraiar Que hoje eu sou Que hoje eu sou Da maneira que vou Se me quer O que você pedir Eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Quem é você? Seja você quem for Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar Eu te amo, eu te quero bem Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrir Pra te ver cantando quando a gente ama Não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Gritar o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Que sou infeliz por ser amado por alguém Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo Pra te ver cantando quando a gente ama Não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Gritar o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Retornamos com o programa Show da Tarde E agora nós vamos falar com o Júlio Pacheco Ele é presidente de uma ONG, Floripa do Bem E ele veio aqui nos trazer algumas informações importantes Sobre os trabalhos da associação E fazer uma chamada sobre uma necessidade que ele foi convidado a participar Para tentar ajudar com relação à saúde da nossa região Boa tarde, seja bem-vindo Boa tarde, meu amigo, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui E divulgando um pouquinho do nosso trabalho Que é 100% social e assistencial E também para divulgar a nossa campanha SOS Saúde Essa campanha, a gente fala um pouquinho primeiro sobre o projeto Para o pessoal entender que não conhece O Floripa do Bem é uma associação onde a gente faz um link Um apoio para várias entidades Entre elas é a COV, que é uma instituição de idosos no Campeste Casa Santa Maria dos Anjos, que fica na Palhoça Temos a Creche Renascer do Jardim Zanelato E também temos um trabalho com os moradores em situação de rua Que a gente acompanha E também apoiamos um projeto que trabalha com o resgate de gatos abandonados Gatos doentes E é um trabalho muito bonito De uma amiga nossa que resgata 55 gatos em média por mês Nossa E trabalhamos também com campanhas Então a campanha que foi nos solicitada Porque um amigo nosso, ele ficou uma semana O Rosemiro, ele ficou uma semana internado no hospital com Covid E naquela internação ele viu a aflição E as dificuldades dos enfermeiros Faltando alguns itens para atender os pacientes E aí ele conversando e tal Teve aquela empatia de poder ajudar Vamos ajudar o enfermeiro, vamos ajudar os pacientes Como que a gente poderia fazer isso? Foi onde ele nos convidou Para que pudéssemos desenvolver uma campanha Direcionada Para que a gente pudesse arrecadar fundos Comprar os itens E entregar como doação ao hospital Legal, legal Então, o que a gente fez? Lançamos a campanha Até tem umas imagens ali Se eles quiserem passar Da campanha SOS Saúde E ali tem uma conta bancária Com o nosso PIX Da associação Com o CNPJ Nós fizemos tudo certinho Com o e-mail do hospital Para a coisa ficar bem transparente Nós trabalhamos com transparência total Em todo recurso que nos chega E em tudo que a gente gasta Então, esse é o nosso lema Transparência em tudo E graças a Deus Temos vários amigos Que já estão nos auxiliando Já conseguimos arrecadar um valor Já compramos 20 oxímetros Dois termômetros de testa E agora estamos já caminhando Para comprar 50 máscaras Dessas que utilizam no próprio hospital E de acordo com o que a gente receber Do que a gente recolher Nas doações A gente vai fazer a compra Das principais necessidades O hospital regional Como todos sabem É um hospital estadual É um hospital público Não precisaria estarmos fazendo Uma campanha para o hospital Acredito eu Que o governo está vendo As necessidades E deva suprir Mas às vezes demora um pouquinho Por causa da burocracia E etc A licitações e etc É, e da demanda Uma alta demanda em todo o estado A gente não esperava Que surgisse no ano passado O Covid E agora a gente esperava Que ele terminasse o ano passado Ele virou o ano E ele continua E talvez vire o ano E ele continuará Então quer dizer Talvez eu não tivesse ainda Preparado para isso E não somos nós Só Santa Catarina Comprando o oxímetro Sim É o planeta Comprando o oxímetro Então quer dizer Vários itens A dificuldade de achar A dificuldade de comprar Então tem tudo isso E eu acho que é Poxa, louvável Eu sei que é a obrigação dele Sim Mas eu quero ajudar Eu posso ajudar Exatamente Esse é o nosso lema Eu sempre falo Que a gente não tem que focar No problema A gente tem que focar Na solução E qual é a melhor forma De focar na solução É agir de alguma forma Olha só a entrega lá Isso, ali já foi a entrega Dos primeiros itens No hospital Ali o diretor do hospital Mais a equipe ali Da administração E a Grazi Que é a nossa Secretária Que fez toda Toda a frente ali Para entregar o material E para fazer a compra E a gente agradece Já todos os voluntários Que colaboraram O que eu te falo A demanda A necessidade Tem um valor alto E a gente está levando Um pouquinho Mas eu sempre penso Que esse pouquinho Faz alguma diferença Para muita gente Com certeza Já podemos ajudar As pessoas que lá Estão precisando E ao invés De eu ter que sair Pelo corredor Que talvez não tenham Tantos oxímetros Eu tenho que pedir Para o outro colega Eu tenho que achar Não, agora o nosso setor Tem um Então quer dizer Dá um dividir Entre quatro colegas Então já ficou mais rápido O pronto atendimento Mais rápido E nada É, e o oxímetro Nesse momento Até as pessoas Que estão em casa Acompanhando Nós temos em casa É, ele é muito importante Para ver a questão Do ar Respiratório Para saber se tem urgência Para ir para o hospital Ou não E a gente agradece Também, né, a abertura Talvez, né, a abertura Talvez Vamos divulgar Vamos auxiliar Mas você também Esses órgãos De arrecadar Arrecadar roupa Arrecadar itens Para a gente Qualquer coisa Qualquer ação De cada indivíduo Soma Fabiana Farias Que é a nossa amiga Não, acho que Deus A espiritualidade Chega E, ó, está aqui, ó Vamos fazer Vamos trabalhar E a gente só é instrumento Para realizar os trabalhos Mas a gente tem que abrir o coração E tem que fazer, né E eu peço, assim, que nesse momento A gente está vendo muita notícia ruim Muitas coisas negativas Mas vamos tentar nos conectar Com as coisas positivas Existem muitas pessoas Que se recuperam nos hospitais Mas eles só divulgam As pessoas que morrem Né Então, a mídia sempre foca Na questão negativa Mas existem muitas coisas boas Por trás de qualquer tragédia Né Então eu peço que as pessoas Se conectem com músicas boas Com, né Com oração Ou mesmo Com leituras Até com pensamentos bons Pensamentos Né Às vezes liga para uma pessoa Manda uma mensagem Está tudo bem aí Às vezes a pessoa está triste em casa Né Ou a mamãe Ou a vovó Ou o irmão Às vezes a gente pensa na pessoa, né Pô, a pessoa Daí tu vai lá e liga A pessoa Ah, eu estava precisando de uma ligação Estava precisando conversar com alguém Então qualquer coisinha que a gente faz Para mudar esse padrão Vibratório E energético Que está pesado Para todo mundo Está difícil, né Porque você emana energia No momento em que No momento em que Só passa coisa ruim Só vem coisa ruim Só vem coisa ruim Tem um Eu vi Recebi Eu acho que foi pelo Instagram Foi pelo WhatsApp Se eu não me lembro Uma mensagem Que, poxa Beleza A doença foi muito séria Foi muito grave Mas, poxa Nós estamos mais juntos Com a nossa família Agora tu estás lembrando De ligar para os teus amigos Agora tu datando uma atenção Que tu não ias para a tua mãe Para o teu pai Há muito tempo Porque eles são mais velhinhos Agora eu ligo quase todo dia Corina está tudo bem O pai está bem Está tudo bem Então está bom Qualquer coisa eu estou aqui Eu acho que, na verdade A gente conseguiu A vida da gente é em ciclos E esse ciclo, eu acho Trouxe de volta Resgatou algumas coisas Que a gente esqueceu Saia de casa de manhã Tomava banho Tchau, tchau, tchau E vou trabalhar Volto de noite Nem beijo Nem abraço E ninguém Toma banho E dorme Porque amanhã Você tem correria de novo E no entanto não Agora não Parece que a vida Ficou um pouquinho mais lenta E a gente conseguiu perceber Que a mãe da gente Precisa de uma atenção Pô, aquele amigo Faz tanto tempo que eu não falo Ele estava com problema de saúde Pô, dá uma ligadinha São cinco minutos Não perde nada Sim, sim E outra situação Que a gente está passando No momento É a necessidade das famílias Porque no início da pandemia A gente trabalhou com entrega De muitas cestas básicas E essa necessidade Ela continua Só que muitas pessoas Acham que não precisa mais Aí, só Como é aquela vez? É, eu falo assim Nessas últimas três semanas Que vai fazer agora De lockdown No fim de semana Aqui no nosso estado Nós tivemos um Sabe? Um aumento De solicitação de ajuda Porque aquele pessoal Que trabalha no fim de semana Com evento No restaurante No bar A faxineira As pessoas cancelaram Porque tem medo Porque a mídia Falou que está difícil E realmente está difícil E ela está precisando De sustentar a família também Exatamente Tem gente que trabalha de dia Para comer de noite Se a gente tem o privilégio De não precisar Com tanta força Essa necessidade A gente pode, quem sabe Colaborar um pouquinho E a gente também faz campanha De alimento De cesta básica Tudo que for para auxiliar alguém Estamos auxiliando Esse fim de semana passado Teve uma chuva muito intensa O bairro ao lado Ali da creche Que é o bairro Morar Bem Teve várias casas Que ficaram embaixo d'água Inclusive uma das professoras Da nossa creche Ali que a gente apoia Perdeu muita coisa Então está acontecendo Muita coisa em volta E a gente pode Arregaçar mais E fazer um pouquinho Legal Pessoal já entrem em contato Entrem no Instagram Conheçam a organização Percebam Percebam as pessoas Percebam o trabalho Que é realizado Identifiquem Essa transparência Do que a gente faz Do que é provado Do que é comprovado Isso é importante Isso traz credibilidade Para o trabalho deles E vamos arregaçar as mangas Talvez eu não possa ajudar Financeiramente Mas eu posso perder Um tempinho De 5, 10 minutos De ligar para as pessoas Para pedir ajuda Para buscar Divulgar campanha Já ajuda Para a DEDEL Então pessoal Entrem em contato Conheçam Certo E nós estamos com Essa campanha De valores Para poder arrecadar Insumos da saúde Para entregar No hospital Então vamos participar aí Muito obrigado Por ter vindo Parabéns E vamos aí Dar uma mãozinha aí Que eu puder ajudar Estamos juntos Tá bom? Eu que agradeço A todos os telespectadores Que estão nos assistindo Não só na TV Mas no site Na mídia E por favor Nos acompanhem E existem muitas pessoas Fazendo trabalho como o nosso Então vamos prestigiar A causa social Muito obrigado Boa tarde Pessoal Vamos com um breve intervalo E já retornamos Com o show da tarde Olá pessoal Estou aqui em frente Ao hospital regional De São José Para fazer a entrega Dos materiais de apoio Aos profissionais da saúde Que estão na linha de frente Ao combate ao coronavírus Hoje o Floripa do Bem Através das doações Realizadas na campanha SOS Saúde Está doando para o hospital 20 oxímetros profissionais Mais dois termômetros digitais A campanha ainda está acontecendo E quem quiser doar É só seguir as nossas redes sociais Arroba Floripa do Bem Oficial Que toda a contribuição Será muito bem-vinda Desde já Agradecemos a todos os colaboradores E voluntários da campanha Obrigado A todos que puderam Nesse momento Contribuir com o hospital regional São José E nós muito obrigado Obrigado. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como o Vace A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. DIMER TV. Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto. Chegando na grande Florianópolis, Jornal Fique Esperto. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 4821-32-9002. Jornal Fique Esperto. Se ele entrou ou saiu de áreas restritas. Se houve corte de bateria, excesso de velocidade e muito mais. Aqui você recebe alerta de tudo o que quiser saber sobre seus veículos direto no seu WhatsApp. Ah, e por falar em saber de tudo, sabe aquelas planilhas enormes de controle? Com a Simples GPS você não se preocupa mais. Nosso sistema irá lhe enviar periodicamente relatórios personalizados para a gestão de sua frota, com informações precisas e sintetizadas para sua tomada de decisão. Isso é o máximo. Simples GPS. Simples como a vida deve ser. Coração nos olhos desta verde natureza, Abre os braços livre e solta pela liberdade Vou apassar o amigo que canta no vento, Traz a alegria, toda a euforia da mata amiga deste meu viver Vou apassar o amigo que canta no vento, Traz a alegria, toda a euforia da mata amiga deste meu viver Mas chegou o homem vil e cego pelo seu querer Gananciosamente mata para enriquecer Sem lembrar que respirar está no coração Das matas, virgens, rios, florestas do meu sertão Sem lembrar que respirar está no coração Não mata não as matas, virgens, rios, florestas do meu sertão Coração que se agiganta em peito amordaçado Que luta por tudo aquilo que se tem direito Pela natureza viva que se agoniza Vamos dar as mãos nesta união Pelo desencanto da destruição Pela natureza viva que se agoniza Vamos dar as mãos nesta união Pelo desencanto da destruição Mas chegou o homem vil e cego pelo seu querer Gananciosamente mata para enriquecer Sem lembrar que respirar está no coração Não mata não as matas, virgens, rios, florestas do meu sertão 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 Novidades no ar A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados Como o Vace A e B Conheça os produtos para você ter sucesso Vimer TV Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis Jornal Fique Esperto O seu jornal Ligue agora e boa sorte 48 21 32 90 02 Você sabe como diminuir o custo de manutenção e de insumos de cada veículo da sua frota Como pneus, combustível e óleo? O meu amor O meu amor Goes by So slowly And time Can't do So much Are you Still mine I need Your love I need Your love God's need Your love To me Lonely rivers flow To the sea To the sea To the open arms Of me Lonely rivers flow Wait for me Wait for me I be In your heart Wait for me Oh My Love My journey I'm hungry I'm hungry I'm hungry What a long Lonely time É um time, goes by, so slowly And I can't do so much Are you still mine? I need your love I need your love I need your love To be La, ra, ra, ra La, ra, 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 ra La, 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 ra, 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 ra La, ra, ra, ra entrevista, eu gostaria de agradecer ao amigo pela oportunidade, pelo convite que me fez. No momento que eu cheguei aqui, claro, eu que gosto de cafés, gosto de comunicação, mas está em frente, doutor, a câmeras para um público, pessoas aqui de várias personalidades, pessoas com conceitos diferentes, nós falando sobre cafés, falando sobre cafés, existem muitos, vários tipos de cafés, mas é mais um café? Seria só mais um café? Não, doutor Carlos, ele permitiu que o Matheus Fernandes viesse falar um pouquinho da essência dele lá de Minas, aquela essência budô, que para os praticantes de artes marciais o budô significa raiz aquilo que é construído de essência e de verdade. Então o nosso café é esse mesmo sentido, doutor Carlos. Desde eu que venho de Minas, que nasci na roça e aprendi desde pequeno a fazer uma semente, a capinar a terra, preparar a muda, fazer aquela cova, o buraco para plantar o café, colher o café, selecionar os grãos, entender a diferença de grãos especiais e depois buscar conhecimento técnico para oferecer a coisa certa, até chegarmos aqui à identidade e ao sonho do café Japu de Jacu. Então é isso que representa para mim. Hoje é um prazer, como havia dito no início, quando eu cheguei aqui à Prime TV, um pouco nervoso, um pouco tímido, não é tímido, não é doutor? E hoje nós estamos aqui brindando com o nosso sucesso, agradecer mais uma vez, doutor Carlos, ao ao grande ser humano, o mestre Tadeu Soares, que conquistou o meu respeito. Quando eu cheguei aqui na televisão, a gente sabe que o sucesso, às vezes, as pessoas, todo mundo quer o sucesso, todo mundo quer o sucesso, mas poucos fazem acontecer para o sucesso acontecer. Então, às vezes, quando vê o brilho no outro, acaba gerando aquele certo incômodo, ou acha que, às vezes, falando de tal, teve sorte, que sempre a grama do outro é mais verde, não é doutor? Então, eu ouvia, pessoas falavam comigo assim, ó, você vai estar lá na Prime TV, lá eles querem só te vender contrato, para tu oferecer o teu produto, isso é tudo, às vezes, muito dolo, não é doutor? E hoje eu venho aqui como empresário, fazendo um resumo do primeiro dia que eu estive aqui, um ano atrás, e hoje está aqui o resultado, mostrando para vocês os nossos cafés. hoje nós temos referência aí do melhor café das matas de Minos, o nosso amigo produtor Reinaldo Garcia fornece para a marca Japu de Jacu. Nós temos hoje, doutor, café fermentado, que hoje eu vou preparar um café aqui especial, é novidade do nosso cardápio. Nós temos aí, eu quero mandar um grande abraço para o Macares Livramento, ele e a Rosilete, tanto ele quanto ela são campeões mundiais de boxe, ele foi campeão, depois, como treinador, ele a fez campeã, então está levando aí para Curitiba, para São José dos Pinhais, o café Japu de Jacu, oferecendo a todos os alunos e as pessoas que apoiam o projeto deles. Então, primeiramente, antes aqui, eu quis salientar a gratidão. Esse é o segredo. Mas tu sabes, Matheus, quando o Tadeu, eu já conheço o Tadeu há mais de 20 anos, e meu amigo pessoal, tenho muita honra disso, e quando ele me convidou, pô, gostaria que tu participasse do programa, eu fiquei muito reticente, porque não é a minha área. E não é a minha área de trabalho, de conhecimento, quer dizer, não gosto de fazer as coisas por fazer. E o Tadeu não vem, porque você faz parte do espírito da Prime TV. A Prime TV, ela tem essa característica, o programa Show da Tarde, ele foi criado, isso o Tadeu me diz, que é no sentido de ajudar as pessoas. Eu tenho um produto legal, mas eu não sou conhecido. Tem colegas, tem outras pessoas que então não têm um produto da mesma qualidade, mas como tem uma boa visibilidade, ele conseguiu ir. Então, quer dizer, eu aceitei esse convite, acreditando no Tadeu, acreditando na emissora, para poder ajudar as pessoas. Certo? Poxa, eu estou começando, mas eu tenho um produto legal, apresenta, por que é diferente, por que é o teu, por que eu não vou comprar o café do mercado, moído e torrado há 10 anos atrás, e agora chegou para te comprar, não é uma coisinha nova. eu não me lembrava, já faz um ano, e que fico contente que deu toda essa evolução, mas é assim, é muito contente, eu recebo, porque você é meu amigo, e eu te trouxe, porque eu sei que você merece, não como pessoa, mas como empresário, mas também porque, poxa, esse é o nosso objetivo, tanta gente que precisa conhecer, pô, eu gosto de um café, mas, pô, só porcaria que tem para ir, não, tem coisa boa, podemos comprar uma coisa boa, ah, mas é caríssimo, não é caríssimo, tem preço, tem condições de você comprar um produto de qualidade, né, até eu comprei, comprei máquina de moer, comprei, por que, poxa, depois que você prova uma qualidade, você, poxa, se eu tenho essa condição, de fornecer, de eu adquirir, de eu poder tomar, de eu poder fornecer para os meus clientes, um café caprichado, um café de qualidade, ah, eu fiz para um amigo meu de Criciúma, que até já mandei o teu café para ele, e ele, poxa, esse café é bom, é isso aí, né, e ele com, eles compram bastante quantidade, porque ele é uma empresa grande, mas, então, é isso, poxa, que bom, que fico muito feliz, que tenha dado, está dando certo. É, eu, primeiro assim, eu sempre, eu sempre entendo que tudo que você venha fazer na tua vida, tem um grande, eu tenho uma lembrança de um grande mestre para nós, brasileiros, né, que muitas das pessoas, quando acordavam de manhã, aos domingos, acordavam de manhã para escutar um cara que, mesmo com as mazelas no Brasil, ele tinha o prazer de levar o nome do Brasil e a bandeira, e ele sempre dizia, não importa de qual nível social que você seja, de mais elevado ou de menor, mas tudo que você venha fazer na tua vida, tu faça com muito amor, com muita fé em Deus, com muita força de vontade, que de alguma forma você chega lá. Ayrton Senna do Brasil. Então, quem é que não se lembra, né, como a gente tem saudade, né, de todos aqueles bons momentos, né, do orgulho de ser brasileiro, de levar o nome para fora, assim, eu sou brasileiro. Nós vivemos em momentos hoje, né, no Brasil, que muitas vezes nos entristece, né, a gente sabe disso. Hoje nós vamos falar de coisas boas, falar também do positivo, porque o positivo atrai positivo. Eu, que fiquei órfão de pai e mãe com nove anos de idade, então, quando criança, eu passei por trabalho infantil, escravo, morando nas casas dos outros, que as pessoas muitas vezes falavam para mim assim, ó, aqui na minha casa você tem que comer, o que eu dou, você nunca vai ser nada na tua vida, porque o teu pai era capinador de roça, e a tua mãe ela era vadeira. Então, muitas pessoas viram assim, Mateus, você era para ser uma pessoa depressiva, uma pessoa para baixo, uma pessoa com complexo de inferioridade, muito pelo contrário, doutor Carlos, eu tenho dentro de mim, uma paixão, uma presença nítida, contundente do Espírito Santo. então, por mais que queiram tirar o teu sorriso, nunca se esqueça, que aquele que decide a tua vitória, só tem um nome, se você for fiel, que é Jesus Cristo. Então, a gratidão, o que se entende é que, que quando você reconhece, o que Deus faz na tua vida, é uma forma de reconhecimento. Como hoje eu quero mandar um abraço aqui, para a Madilene Fachini, que me disse que foi sua aluna de universidade, doutora. Doutora, né? Foi minha aluna na Univale. Pois é, então, quando eu disse para ela assim, hoje o doutor Carlos vai lá, vai blindar esse, um ano de sucesso, com o Café Japo de Jacu, não é sério, manda um grande abraço, ele foi meu professor. Então, que bom, né? Boas lembranças, referência, porque senão não teria nem lembrado, né doutor? Não é verdade? Então, é esse cheiro, esse perfume de café, de amizade, que a gente precisa deixar na vida das pessoas. Eu queria brindar com um amigo aqui, por gentileza, até vou pedir uma ajuda, aqui da sua xícara, mestre. Eu trouxe hoje um café, do meu amigo, do meu amigo Otávio Batista, do Café Fortaleza, lá de Luizburgo. O Otávio, ele é filho do seu João Batista Praça, que quando eu comecei no café, eu tinha o sonho de trabalhar com cafés. Mas as condições para a gente montar uma estrutura, ou doutor, um brinde ao seu sucesso, à sua saúde. É o que nós precisamos. Ao nosso. Otávio Batista, Praça e seu João, do Café Fortaleza. O café de vocês é sucesso, não é doutor? É um prazer imenso, levar o nome das Matas de Minas aqui. A primeira pessoa, doutor, que confiou em mim, que falou assim, Matheus, você gosta de cafés. Tu não tens uma estrutura de torrefação. Eu vou fornecer para você o café, o código de barras para você colocar na tua marca, o CNPJ para você emitir notas fiscais, e a transportadora. E você vende. E você compartilha a nossa paixão. E ele tem o café dele, e ele nunca pensou de alguma forma assim, não, você vai vender o café, mas você vai vender com o nosso nome, aqui da nossa marca. Não, ele gentilmente falou assim, Japu de Jacu é o teu sonho, então vamos fornecer para o teu público algo especial. Então foi um presente que eu ganhei na minha vida. Quem é que traz isso para a gente? Você tem um produtor que, ele prefere não aparecer, e ele dá o espaço para que você venha compartilhar o teu brilho. É aquela pessoa que diz o seguinte, quem tem que brilhar é você. Por isso que algumas pessoas, a gente o reconhece, pela grandeza. Você reconhece grandes homens, pelo ato, não por falar. A gente sabe que muitas pessoas falam bonito, não é doutor? Então por isso que é da gratidão. E hoje está aqui, ele fica feliz, porque ele sabe assim, ele está hoje trabalhando conosco, mas ele leva o café e a essência junto com ele. Então esse é o nosso café. Então é um brinde a todos os produtores do café, que além do Otávio Batista, o Reinaldo Garcia, que nos fornecendo cafés especiais para a marca, doutor Fazendas Clem, uma família respeitada hoje nas Matas de Minas, que trabalha com exportação de orgânicos. E hoje nós temos na nossa marca cafés orgânicos, 100% certificado pela Imo. Nós temos cafés em cápsulas, que agora está chegando para nós, compatível com a Nespresso, cafés orgânicos. Olha que coisa bacana, é um nicho de mercado. e temos a referência do seu Carlos, do Café Carmo de Minas, que trabalha ali na região de Carmo, e ele tem, ele compra cafés ali da Mantiqueira, só cafés de concurso, e hoje ele oferece para o meu cardápio do Café Japo de Jacu. Por isso que hoje eu ofereço os melhores cafés do Brasil. Quando alguém pergunta assim, ah, mas por que ele fala que Japo de Jacu tem os melhores cafés do Brasil? Porque eu tenho, e aqui em cada embalagem dessa, nós temos a referência do produtor, da pessoa que faz a coisa certa. Então não tem achismo, né? Eu quero mandar um grande abraço ao mestre Paulo de Jesus de Salete, grande nome do Vale Tudo, das antigas da Velha Guarda, que me apresentou aqui o Lino Barros. Lino Barros aí, representou o Brasil nas Olimpíadas hoje. Matheus Fernandes, vamos levar o teu café. Como é que você consegue alguém chegar e falar assim, ó, tu está levando o nome. Então, a pergunta seria assim, ó, Matheus, como é que você consegue isso? Pô, mas eu vou te falar, esse cheirinho... Gostaste, doutor? Poxa, eu falo sempre, esse café dele, que ele nos fornece, não é aquele café amargo, que a gente coloca duas colheres de açúcar, eu sou do doce, eu admito, mas eu tomo todos os meus cafés, que eu compro com o Matheus, que ele já me doou vários também, olha, prova esse que vai bom, e tudo sem açúcar, não precisa, ele é, ele tem o sabor, e até a gente, eu que não conhecia, e ele me explicando, doutor, aquele amargo que você sente o café, é porque estás comando um café de baixa qualidade, torrado ao máximo, para tentar matar todos os bichos que estavam ali, folha, café de já estragado, quer dizer, eles torram ao máximo, duas, três vezes, depois passam no moedor, e você está tomando o quê? O resíduo. Por isso que é o amargo. Por isso, porque quando você come uma comida queimada, ela está amarga, então, olha, e desculpem, vocês não estão sentindo, mas o cheirinho está danado. Eu fico muito feliz, doutor, fico muito feliz, se o amigo me permite, eu gostaria de fazer, lembrar de mais algumas pessoas aqui, Fique à vontade. Agradecer a minha grande companheira, a minha esposa, Tereza Cristina, de aqui no Moura, quando eu cheguei em Florianópolis, há 17 anos atrás, claro, vindo de uma família humilde, a gente sabe, a sociedade, existe aquele lado que você encontra humano, que as pessoas olham você de uma forma humana, e existe aquele olhar da sociedade que você é o que você tem para oferecer. Minha esposa, quando me conheceu, na época quando eu vim para cá, eu tinha uma mochila, uma calça, uma camisa, e a primeira vez, quando ela olhou para mim, ela gostou de mim, e ela falou assim, Mateus, vai estudar porque você é um rapaz inteligente. A minha esposa, a minha maior investidora, doutor, porque ela acreditou em mim, e claro, ela que é de um convívio social, que tem pessoas, que a primeira coisa, se te julga, você está falando de tal, está se relacionando com um rapaz lá da roça, o rapaz não tem faculdade, não é, doutor? As pessoas muitas vezes acham que você é classificado como classe inferior, por você não ter um diploma de faculdade. Infelizmente, esse lado hipócrita existe, mas eu sempre digo para vocês, existe algo na vida que o dinheiro e o diploma não compram. Muitas vezes, você pode ter o dinheiro para comprar o livro, mas você não absorve sabedoria. Muitas vezes, você pode ter dinheiro para comprar o remédio, mas não te dá saúde. Então, tem muitas coisas que eu quero dizer para vocês, que valem mais do que qualquer coisa. Aquilo que não tem preço, mas aquilo que tem valor, que é o respeito, que é a pessoa olhar para ti e acreditar em você. A pessoa, muitas vezes, muitas pessoas não acreditam em você, aquela pessoa assim, eu acredito em você. Porque, muitas pessoas são enganadas pelos olhos, o olhar, é muito fácil você olhar para a pessoa, mas o conteúdo e sentir o que, que a gente chama do ki no karatê, no vadoriu, que eu venho de essência, também do jiu-jitsu, a gente sabe que tem coisas que a gente sente, não precisa falar. Assim como as boas amizades, as boas pessoas, é o que você é, o que você faz. Então, agradecer a você, amor da minha vida, por você ser a minha maior fã, que eu sei que você é, e agradecer aquelas pessoas lá de Minas, a minha querida Lucimar Salerme, agricultora quilombola, quero mandar um abraço lá, doutor, para a Natália, são amigos que fazem vídeos para mim, lá do Jacu, lá na Roça, para compartilhar com as pessoas de outras regiões, a nossa essência é a verdadeira identidade do Matheus, porque o Matheus hoje está em Florianópolis, porém, eu tenho pessoas lá em Minas trabalhando comigo, então, fazem vídeo aí do Jacu, mostrando para o pessoal como é que é o Jacu, mostra como é que é o café aí, e aquelas pessoas que fazem vídeo para mim, coando café, então, são essas pessoas que eu devo agradecer e quero dizer obrigado de coração. Eu sei que hoje é o nosso primeiro ano comemorando o aniversário, e eu quero estar aqui mais um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, para a gente sempre fazer em cada ano esse brinde de cafés e de um bom papo, não é, doutor Carlos? O Matheus, tu ainda tens o Jacu. O Jacu, ele é... Esse aí. Ele é o que inspirou a marca. Ah, não posso deixar. Olha aqui, os grandes parceiros, doutor, aqui em Florianópolis, Banca do Alemão, o Martinho Vieira, que hoje representa aí, na grande Florianópolis, ele que faz feiras em vários lugares, e hoje nós fizemos um café em homenagem à Banca do Alemão, e lá você encontra o café da ave do Jacu, a frutas e verduras Fernandes, que é o irmão dele, Fernandes, também, que é ali na Praça Santos Dumont, na Trindade, e eles que fazem também o alemão, lá na Praça Mediterrânea, no Correio Grande, ali na Garibaldi, ali no centro, o alemão. Se tu procurar no Instagram, arroba bancaqueijaria do alemão, tu vai encontrar aí, você vai encontrar os nossos cafés. A feira da dona Márcia no Abraão, Pedro, dona Márcia também, que leva os nossos cafés. Eu quero mandar um super abraço no meu bairro Abraão, a panificadora Lisboa, meu querido seu Décio, Deu mar, Deu mar porque o irmão dele é o Décio, mandou um abraço para ti, o Décio, né, o Décio lá, ele falou, manda um abraço, meu querido, até comentou lá. Então hoje lá no Abraão, nós temos a panificadora Lisboa, que nós fizemos o café para eles, e hoje está lá no Abraão, doutor, a padaria, a panificadora ali, levando café, quem quiser um café. Então o que eu quero dizer para vocês? agradecer a todos os amigos, ao Jair Facas, de São Miguel das Missões, do Rio Grande do Sul, lá dos Pampas, que leva o nome do café, o meu amigo, que eu havia falado, o Paulo de Jesus, que é da Linhais, do Nino Barro, do Box, gente das antiga, que está lá em Salete, eu quero mandar um abraço para você. O Macares, não, manda um abraço para o Macares, porque o Macares, ele é catarinense, e ele foi para Curitiba, muito cedo para João José dos Piais, e hoje ele é campeão mundial, e é esposa. Depois eu vou falar um pouco mais. Agradecer a ele pelo projeto, a excelência de boxe, e tem muita gente, ele me comprou ali uma quantidade significativa de cafés, e já me disse, Matheus, eu já vendi tudo, estou indo em Florianópolis para buscar mais. Olha o sucesso, não é? Como naquela época, não é, doutor, quando fosse para a África, fizemos aquele, da Morgante, não é isso? O Matheus, talvez, eu falo sempre, porque foi, eu luto, Morgante Jiu Jitsu, e eu tive a oportunidade de participar da equipe que foi representar o Morgante Catarinense no campeonato mundial, na África do Sul, com o Chiham Rodrigo, e na época ainda não, mas hoje, o Senpai Alex, e mais outros atletas, certo? E nós viemos, todos receberam premiação, graças a Deus, o Chiham Rodrigo ganhou, ele lutou com o profissional da África do Sul, que era o professor lá, né, e eu sou o campeão mundial, na minha modalidade, o Alex foi campeão mundial, na modalidade dele, mas o mais importante, alguns atletas desejavam ir, mas são meninos jovens, né, que não trabalham aí, não trabalhavam ainda, os pais, tem uma situação estável, mas também não dá para investir numa viagem dessa, faltavam alguns equipamentos, para que a gente pudesse fazer, afinal de contas, é um campeonato mundial, e nós tínhamos representação de toda a América do Sul, nós tínhamos da América do Norte, eu acho que tinha europeu, se eu não me engano, e além de todo o pessoal da África do Sul, e eu conversei com o Matheus, Matheus, poxa, eu gostaria de ajudar essas pessoas, como é que a gente pode fazer, na época ainda na nossa academia, no Clube da Luta, e o Matheus, olha Carlos, quem sabe a gente faz uma marca, a gente cria um slogan, um rótulo, e você, quem sabe, com essa venda, consegue adquirir valores, para conseguir suprir essa despesa na viagem, isso foi muito legal, porque nós estávamos em oito atletas, mais o, sete atletas, mais o Chiham Rodrigo, eu consegui, com a venda do café, o Matheus me fez um preço quase de, de, da origem mesmo, sem ganhar nada, ele fez para me ajudar, e eu consegui pagar a inscrição de todos, no campeonato mundial, eu consegui pagar algumas despesas, despesas de alimentação e tal, no campeonato mundial, e eu ainda consegui dar 150 ou 180 rendes, que é a moeda da África do Sul, para todos os atletas, ah, mas eu não vou lutar, mas ganhou junto, participou, não importa, então, quer dizer, foi muito legal, eu não consegui pagar hospedagem, eu não consegui pagar passagem aérea, que foi cara, mas eu consegui ajudar, de alguma forma, a levar essas pessoas, e eu só conseguiria levar, toda essa comissão, certo, é claro que tiveram outros trabalhos, outras, outras pessoas que ajudaram, mas talvez, a gente não conseguisse levar, sete atletas, se não fosse a ajuda do Matheus, e ele, e o pior, e o mais importante, ele não, ele não botou nada, em troca, em condição, não, Carlos, eu consigo para ti, quando, essa semana eu não consigo, mas para a semana que vem, eu já estou na tua mão, isso é muito legal, isso é muito legal. Ouça, entendeu o que significa gratidão, o que o universo te traz, hoje nós estamos aqui, e como é legal isso, a gente poder falar, com carinho, de entender que, aquilo que você planta, você colhe, do bem, e aquilo, quando é de verdade, aquilo que é natural, não é doutor Carlos? Aquilo emana, então eu fico muito feliz, para mim é uma honra, eu me lembro, desde a primeira vez, quando eu fui fazer um evento na UAB, dia da UAB, não é isso? Foi na feijoada da UAB. Isso, e aí lá, com aquela, claro, chegando em um ambiente, que não conhecia muitas, ninguém, praticamente, só conhecia o doutor Carlos, aí, precisava pendurar um banho, precisava de um martelo, aonde eu vou encontrar, e o doutor Carlos, ali, sempre, quem olha para ele assim, não sabe a grandeza desse homem, no momento particular dele, a simplicidade que ele é, chinelo de dedo, camiseta, hoje nós temos uma das maiores referências, do estado de Santa Catarina, um homem culto, um homem professor de universidade, advogado criminalista, grande nome, hoje no escritório, advogado do doutor Pinto da Luz, não é isso doutor? Isso. Então para nós estarmos hoje falando, compartilhando essa essência, por quê? Porque, lembrando de tudo aquilo que eu falei do início, só conhece quem é de mentira, quem é de verdade, então o que não é, o que não é para ser, o que não é orgânico, não ganha raiz, por isso que eu havia dito para vocês, o nosso respeito hoje, dos nossos cafés, é trazer um café puro, café fresco, café limpo, e a parceria com aqueles nossos produtores, por quê? Porque café bom é aquele que você gosta, tem pessoa que gosta de um café mais suave, tem pessoas que gostam de um café mais forte, tem aquele cliente que é apreciador e degustador, que gosta de uma iguaria, então hoje de leste a oeste, de norte a sul, porque nós trazemos do leste de Minas, hoje nós temos clientes lá no Amazonas, no Rio Grande do Norte, vai lá para o norte, nós temos clientes no sul do Brasil, Jair Facas, e de leste a oeste, e de norte a sul, Japu de Jacu, esse é o nosso café. Nesse evento que o Matheus citou, eu era da comissão organizadora, e eu sou de mão na massa, como diz a massa que esteve aqui hoje, então eu faço, e aí eu estava como organização, então eu era responsável por todo o setor de segurança, e aí a gente estava montando algumas coisas ali na frente, onde seria o jogo de futebol, que no final nem teve, da feijoada, e a gente nem se conhecia, e aí ele, poxa, tem alguém que pode me ajudar, tem alguém que pode me ajudar, e foi um ato simples, um ato bobo, não, claro, o que você precisa, eu preciso de um prego e um martelo, já consegui na administração ali, já arrumamos, beleza, ele olhou para mim, poxa cara, obrigado, obrigado nada, e como é bom, né doutor, por isso, meus amigos, aqui um grande nome, que é referência para mim, como ser humano, e eu respeito, porque eu respeito as pessoas, por aquilo que elas são, o que elas representam, não pelo seu status, pelo que ela traz dentro do bolso, ou no cartório, mas eu respeito mesmo, ao lado humano, que é esse olhar que a gente precisa, que eu acredito que seja, um dos grandes remédios, para todo tipo de mal, porque só o amor e a gentileza, e o lado de se considerar, ou se colocar no lugar do outro, que a gente possa melhorar, e fazer um mundo melhor, o mundo precisa de pessoas melhores, é isso, pessoas sãs, porque, eu acredito que seja esse o caminho, obrigado doutor Carlos, obrigado pela gentileza. me conta, agora nós temos que olhar isso tudo, esse é o nosso café, esse é o fermentado, esse é o fermentado anaeróbico, doutor, é um café, da variedade, catucaí amarelo, é uma variedade arábica, porque, o arábico, são mais de, de 100 variedades, assim, tem muitas, variedades do arábico, eu peço, o perdão, de alguma, para alguma retificação, porque assim, o arábico, ele tem algumas variedades, da espécie, porque a espécie tem duas, que é o conilon, que é conhecido como, é robusta, e o arábico, o conilon, ele tem, ele tem aquela, ele tem a, a função, de oferecer um café, com maior, teor de cafeína, enquanto ele tem 70%, o arábico tem 30%, e ele tem mais sólido solúvel, então ele é utilizado muito, para cafés solúveis, o conilon, ele não tem tanto sabor, ele não apresenta tanto sabor, o arábico sim, ele já apresenta a parte frutada, exatamente, então esse aqui, é uma variedade arábica, que é o catucaí amarelo, onde é colocado em barris, sem ar, por isso que fala, o sistema anairóbica, café colocado no barril, fermentando, então ele fica ali, mais complexo, é como se você colocasse, um vinho no barril de carvalho, e deixasse o vinho descansando, então, o processo de fermentação, da própria fruta, vai deixando ele mais complexo, mais encorpado, mais cítrico, e esse tem um pouquinho, de cítrico, e um pouco de laticínio, é um método bem interessante, que o Brasil, chegou para o Brasil aqui, alguns produtores hoje, já estão adotando essa técnica, é um café que apresenta notas melhores, para você ganhar aí, uma valorização a mais, então, assim, doutor Carlos, é o que nós trouxemos hoje, até peço aos amigos, doutor Carlos, a nossa direção está aqui, nosso tempo está se esgotando, doutor, mas o próximo ano, nós vamos vir aqui, para falar muito mais, sobre coisas boas, não é isso? pessoal, entrem em contato, certo, conheçam o café, conheçam o Matheus, porque também, não basta conhecer, não basta tomar café, quando você conhece, você consegue saborear, mais a bebida, você tem mais conhecimento, e daí você já sabe, o que espero, entre em contato, vocês vão encontrar, um café de qualidade, de leste a oeste, de norte a sul, Japô de Jacu, esse é o nosso café? Isso aí, ouça, um abraço pessoal, até segunda-feira, se Deus quiser, valeu gente, e aí, Ana, quero, preciso dizer Ana, preciso dizer Do nosso amor Quero sentir tua vida em minha vida E nada mais como o sonho que se torna Real Caminharemos pro infinito Pras estrelas muito além Iluminados pela luz dos olhos teus Ana, quero, preciso dizer Ana, preciso dizer Do nosso amor Quero sentir tua vida em minha vida E nada mais como o sonho que se torna real Caminharemos pro infinito Pras estrelas muito além Iluminados pela luz dos olhos teus Ana, quero, preciso dizer Ana, preciso dizer Do nosso amor